Olá a todos, eu vou falar de uma doença que preocupa muita gente, que é o Alzheimer. Atualmente a gente tem cerca de 36 milhões de pessoas com Alzheimer no mundo inteiro. Infelizmente a Organização Mundial de Saúde fala de dobrar esse número até 2030 e triplicar até 2050. Aqui no Brasil a gente tem cerca de 1,2 milhões de pessoas com Alzheimer. O que é o Alzheimer? O Alzheimer é uma doença neurológica que é caracterizada pela demência. Então a pessoa vai perdendo habilidades, ela vai esquecendo as coisas, ela não lembra nomes, ela não consegue lembrar coisas que ela fez, ela vai esquecer de desligar um fogão, de fazer coisas básicas. de se vestir. Isso vai evoluindo de um modo que a pessoa perde todas as capacidades, ela não vai conseguir comer, ela não consegue fazer o básico. E é uma doença que vai evoluindo lentamente e é muito triste. Eu acho que quem tem pessoas com Alzheimer na família ou algum conhecido sabe o quão triste é essa doença. E a grande preocupação é, hoje eu não tenho remédio para curar o Alzheimer, eu não tenho nada que fale assim, eu vou evitar o Alzheimer com segurança. Porém, a gente tem coisas sim que você pode fazer para prevenir. Então algo importantíssimo no Brasil é a obesidade. A obesidade tem uma relação muito forte com o Alzheimer. Então a obesidade, que é uma doença crônica caracterizada pelo índice de massa corporal acima de 30, aumenta a possibilidade da pessoa ter Alzheimer na velhice, acima dos 60 anos. Então se eu conseguir manter o meu peso controlado, sem obesidade, eu já vou conseguir reduzir a chance de ter Alzheimer. E com isso, juntamente com isso, eu vou ter uma alimentação saudável, que vai ajudar a prevenir a obesidade, diretamente do Alzheimer. A prática regular de atividade física também ajuda na prevenção do Alzheimer. Então toda essa mudança de estilo de vida associada vai ajudar numa prevenção e num envelhecimento mais saudável. Então com isso eu consigo sim diminuir a chance de eu ter essa doença crônica. Pode ser que em 2030 ou 2050 a gente já tenha uma cura ou um tratamento mais efetivo, mas por enquanto a gente não tem. A gente só tem estudos com essas medicações. Então o que a gente pode fazer é tentar prevenir. E lembrar que a obesidade também está associada a uma série de outras doenças. Então busque tratamento. Muitas vezes só a mudança de estilo de vida não é suficiente. E a gente tem que entrar com medicação e até com cirurgia bariátrica. Mas isso vale muito para você ter um envelhecimento melhor. Não só prevenir do Alzheimer, mas outras milhares de doenças associadas à obesidade. Obrigada.